O que é isso? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? Ele diz que hoje ele põe uma tênada lá, tudo pronto, né? O que é isso? 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 O que é isso?